Eu sou o Senhor, Rei de Israel Santo, Rei de Tô, com benção e fim Sou o Criador, o verdadeiro Deus Eu sou a cura, sou o poder Eu sou a fé, estrela da manhã Eu morri na cruz, cruzes ao ovoção Conheço a Tua dor, cujo o Teu clamor E minha destra não falhará Não há o que temer, contigo eu estou Não te assombres, o verso do Deus Te fortalecerei, te sustentarei Com minha mão, eu serei fiel Eu sou o Senhor, Rei de Israel Santo, Rei de Tô, com benção e fim Sou o Criador, o verdadeiro Deus Eu sou a cura, sou o poder Eu sou a fé, estrela da manhã Eu morri na cruz, trouzes ao vazão Conheço a Tua dor, ouço o Teu clamor E minha destra não falhará Não há o que temer, contigo eu estou Não te assombres, porque sou o Teu Deus Que fortalecerei, te sustentarei Com minha mão, eu serei fiel E minha destra não falhará Eu sou o Teu clamor